Você diz que ainda me ama E que em nossa cama Ainda sente o cheiro Em nossos travesseiros Te bate o desespero E aí você me chama Dizendo que me ama Eu sei Que fui o culpado Que fiz tudo errado Eu vacilei contigo Estou arrependido Por ter te ferido Aí meu coração Vem te pedir perdão É tarde demais Não vou voltar atrás Você brincou comigo Está arrependido Pode chorar, pode sofrer Pode morrer que eu nem ligo Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo É um prazer estar cantando com você Michele Maria O prazer é todo meu Léo Pimenta Você diz que ainda me ama Você diz que ainda me ama E que em nossa cama Ainda sente o cheiro Em nossos travesseiros Te bate o desespero Te bate o desespero E aí você me chama Dizendo que diz que ainda me ama Eu sei Que fui o culpado Que fui o culpado Que fiz tudo errado Eu vacilei contigo Estou arrependido Por ter te ferido Por ter te ferido Aí meu coração Vem te pedir perdão É tarde demais Não vou voltar atrás Não vou voltar atrás Você brincou comigo Está arrependido Pode chorar, pode sofrer Pode morrer que eu nem ligo Não vou voltar atrás Você brincou comigo E está arrependido Pode chorar, pode sofrer Pode morrer que eu nem ligo Valeu Michele Maria Obrigado pela participação maravilhosa Por estar aqui na gravação Do meu mais novo CD Ao vivo em São Paulo Obrigado pelo convite Meu parceiro Léo Pimenta É show Mais um sucesso Essa aqui está estourada Sucesso do DJ Ives Vamos cantar, vai Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vindo aí Ela já tá falando E tá com saudade E tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando ódio e localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido O que eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo O que eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Talvez aí ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Que quando ela liga eu dou atenção, né bebê? Eu amo, ode a localização Hoje vai ter festa no pochão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Que eu sou seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Que eu sou, seu esquema preferido O que eu sou, seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Que eu sou, seu esquema preferido Eu sou, seu esquema preferido Essa pegada é boa, meu pai E a galera balançou legal, hein Ô, Delícia Vou gravar mais uma da minha autovia, meu pai Vai, vai Seu tião, entra debaixo da cama Pega um litro de cana para nós comemorar O couro tá comendo, o safoneiro chega o rei O povo tá dançando, eu tô doidão aqui no meio Puxa menino, vai Eu sou, seu esquema preferido Eu sou, seu esquema preferido Puxando o dia Puxando o folha, animando o povo Hoje tem bola, nossa e amanhã vai ter de novo Dona a massinha, corra lá na cozinha Traga logo uma galinha pra gente saborear E seu tião, entra debaixo da cama Pega um litro de cana para nós comemorar O couro tá comendo, o safoneiro chega o rei O povo tá dançando, eu tô doidão aqui no meio O couro tá comendo, o safoneiro chega o rei O couro tá dançando, eu tô doidão aqui no meio Então puxa, meu filho Quem gosta dessa aqui, é salvo e custode, hein E a galera de São Pedro, meu filho Bora, Bernardo, meu filho Bora, César, nada aqui, garoto Vou partir a bota no chão, abre o chapéu na testa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Libera o sobo, a bunda já de conversa Vamos fazer festa Claudinho, divulgações O moral de Cabelinha, Minas Gerais Olha a pegada do Raquel Só bancadão Trabalha a semana inteira pra poder ganhar dinheiro Fim de semana, pode crer, vai ter piseiro A gente sai pra balada equipado Amarok, Lamborghini, Camaro, Porsche, Ferrari O vaqueirão tem uma religião Baterá, botar no chão e quebrar o chapéu na testa Vou ver em Deus, faço minha oração Batendo a bota no chão e quebrando o chapéu na testa Baterá, botar no chão, abre o chapéu na testa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Libera o sobo, a bunda já de conversa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Baterá, botar no chão, abre o chapéu na testa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Libera o sobo, a bunda já de conversa Vamos fazer festa, vamos fazer festa Trabalhar a semana inteira pra poder ganhar dinheiro Fim de semana, pode crer, vai ter piseiro A gente sai pra balada equipado Amaroque, Lamborghini, Camargo, Ponte Verde Segurações, o Moral de Caplinha, Minas Gerais Música Mais uma música nova pra galera Puxa minha banda, bora Leré Alfineta Só bancadão E se essa mulher me deixar eu vou morrer na bagaceira Se essa mulher me deixar eu vou viver na bagaceira Eu vou dançar forró, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira É que eu sou doido, apaixonado por ela Se ela não me quiser não sei o que vai ser de mim Bebo, fumo, acabo minha vida Não devo satisfação pra nenhum filho de rapariga Eu disse bebo, fumo, acabo minha vida Não devo satisfação pra nenhum filho de rapariga E se essa mulher me deixar eu vou viver na bagaceira Se essa mulher me deixar eu vou viver na bagaceira Eu vou dançar forró, vou namorar, fazer zoeira De segunda a segunda, vivendo na bebedeira Música 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 Gosto de rapariga, beber e dançar forró Meu mole é rosa e nó, não fico nem vermelho Que nem jumento sem freio Bobeou, faço um regaço e abre pra mim Eu traço e não quero nem saber Se vem com aquele papo De quem quer coisa séria Gosto dessa miséria Perna pra quem te tem Eu parto na carreira Que nem bala me pega Não gosto dessa conversa Eu quero nada com ninguém Eu sou assim, falo o que quiser Eu não nasci pra ceder uma só mulher Sou desejeito, eu topo tudo o que vier Mas não nasci pra ceder uma só mulher Eu sou assim, falo o que quiser Eu não nasci pra ceder uma só mulher Sou desejeito, eu topo tudo o que vier Mas não nasci pra ceder uma só mulher Música Gosto de rapar e cá Beber e dançar forró Deu mole é rosa e nó Não fico nem vermelho Que nem jumento sem freio Bobeou, faço um regaço e abre pra mim Eu traço e não quero nem saber Se vem com aquele papo De quem quer coisa séria Gosto dessa miséria Perna pra quem te tem Eu parto na carreira Que nem bala me pega Não gosto dessa conversa Não quero nada com ninguém Eu sou assim, falo o que quiser Eu não nasci pra ceder uma só mulher Sou desejeito, eu topo tudo o que vier Mas não nasci pra ceder uma só mulher Eu sou assim, falo o que quiser Eu não nasci pra ceder uma só mulher Sou desejeito, eu topo tudo o que vier Mas não nasci pra ceder uma só mulher Puxa, menino Pisa, 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 menino Aí bateu a botina no chão Chegou levanta a fumar A cidade toda vai saber Que ela é o pimenta do pai Mais uma vez, hein? É, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça É, é, admite aí Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa lá ver se sujeito Bota aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa lá ver se sujeito Bota aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana É, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça É, é, admite aí Tá com saudades de mim Saudades do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa lá ver se sujeito Bota aqui pro seu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa lá ver se sujeito Bota aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Sabe que tu quer voltar pra minha cama Música Sabe que tu quer voltar pra minha cama Música Música Olha o sucesso, menino Vou gravar mais um, hein? Hoje eu acordei sentindo tanta falta Passei a noite inteira procurando por você Nas ruas Será que você já me esqueceu? Já está com outro do seu lado E não se lembra mais do que me prometeu Fazer falsas promessas Isso é pecado E parece que você tem o coração blindado Porque o seu andar de boa E o meu machucado Mas parece que você tem o coração blindado Porque o seu andar de boa E o meu machucado Música Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei a noite inteira procurando por você Nas ruas Será que você já me esqueceu? Já está com outro do seu lado E não se lembra mais do que me prometeu Fazer falsas promessas Isso é pecado E parece que você tem o coração blindado Porque o seu andar de boa E o meu machucado Mas parece que você tem o coração blindado Porque o seu andar de boa E o meu machucado Música 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 Tão dizendo por aí que meu carro é Pokémon Piori Piorando Piorando é procurar de documento Não é bom Se tira onda de playboy Ninguém tem nada com isso Então é que o invés Já tá pensando que eu sou rico Cada um é cada um É o jeito que eu penso Pra pegar a mulherada Não precisa documento Elas querem comer água, elas querem turbição Tomar o isque e reduzo Curtire o fogadão, piripão, 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 fritão, eu tô tirando o meu carro, покémanopiripão, piripão, 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 eu tô comendo a cola ou DJ e aumenta o som Chico Iz Chico Iz Eu tô comendo a cola ou DJ e aumenta o som Bota um rolo com todos aí, meu 친구�os Abaixa o pé aí, Didi, já derrubou um alívio Vem pra batendo forte demais Eita menino, eu sou uma maravilha, hein? Vou dar essa forró, cê é o vinho, meu pai! Leré Alpimeca, só bancadão! A minha casa é uma bacto só danada, lá ninguém dorme com o barulho da molecada Na minha casa é uma bacto só danada, também não dorme com o barulho da cachorrada Na minha casa, se tu razão é dura, lá não briga só por causa de mistura A minha casa é uma confusão, um imalveado com fama de ladrão Minha irmã é biscate, meu pai é chiquitão, minha mãe mora com nós E amigada com regão Eu vou embora, vou de carona A minha casa tá pior que uma zona Eu vou embora, vou de carona A minha casa tá pior que uma zona Eu fui embora, mas voltei Porque lá fora mais fome eu passei Eu só pônei a roxa o trem, hein? Bora beber com o vagabundo, tá na área A minha casa é uma bacto só danada, lá ninguém dorme com o barulho da molecada A minha casa é uma bacto só danada, também não dorme com o barulho da cachorrada Na minha casa, se tu razão é dura, lá não briga só por causa de mistura A minha casa é uma confusão, um imalveado e um com fama de ladrão Minhas irmãs é biscate, meu pai é chiquitão, minha mãe mora com nós E amigada com regão Eu vou embora, vou de carona A minha casa tá pior que uma zona Eu vou embora, vou de carona A minha casa tá pior que uma zona Eu vou embora, mas voltei Porque lá fora mais fome eu passei E quem jogou dançando ali no meio do povo? Meu parceiro Glauco Son O teu paredão quer morar, oi, viu? E a galera da mercearia São José tá dançando legal, hein? Ó uma rocha ou não? Alô Levinho, traz uma rusca aí, meu filho Traz uma cachaça aí, vai Levinho, pimenta, só manca bom Com uma pescada boa, só eu e meus companheiros Joguei a isca na água, perereca A minha oca mordeu, puxei a bicha pra fora Começamos um embaraço Eu tacava a vara nela e gritava assim bem alto Pula, 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 pula Foi uma pescada boa, só eu e meus companheiros Joguei a esca na água, perereca, minhoca mordeu Poxei a beijar pra fora, começando um embaraço Eu tacava vara nela e gritava assim bem alto Pula, pula de mim, perereca Pula, pula de mim, perereca Pula, pula de mim, perereca Te meto a vara e regaço tuas pernas Pula, pula de mim, perereca Pula, pula de mim, perereca Pula, pula de mim, perereca Te meto a vara e regaço tuas pernas Ave Maria, menino E só podia ser mais uma composição de Léo Pimenta, viu? Cê tá doido É amor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Com os corações apaixonados Léo Pimenta ao vivo Eu não sei o que fazer Quando estou longe de você Você é meu sol Você é meu par Por isso eu te peço Meu amor Meu amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Se você for Eu vou chorar E vou ficar Na solidão Pois é você Quem me entende Por isso eu te peço Meu amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Baby, não vá Não vá Por favor É amor Olha o sucesso aí, bichão Esse é o Pimenta Alvido mais uma vez, hein Hoje eu vou pro forró, hoje eu não fico só Eu vou pegar uma gatinha, não quero saber, eu quero é curtir Hoje eu tô afim de farrar, quero uma gandaia louca Hoje a noite vai ser minha, eu topo o que vier, quero me divertir Eu vou dançar, eu vou pular Hoje é zoeira, curtição a noite inteira, eu vou cair na bagaceira sem ter hora pra parar Eu vou beber, eu vou encher A mulherada de beijo, beijo na boca, a festa tá muito louca, hoje eu boto é pra quebrar E a galera de palmas no Tocantins, que tá marcando presença aí, aquele abraço, hein Galera de Brasília Meu parceiro André Schultz, o Moral de São Paulo, hein Hoje eu vou pro forró, hoje eu não fico só Eu vou pegar uma gatinha, não quero saber, eu quero é curtir Hoje eu tô afim de farrar, eu quero uma gandaia louca Hoje a noite vai ser minha, eu topo o que vier, quero me divertir Eu vou dançar, eu vou pular Hoje é zoeira, curtição a noite inteira, eu vou cair na bagaceira sem ter hora pra acabar Eu vou beber, eu vou encher A mulherada de beijo, beijo na boca, a festa tá muito louca, hoje eu boto é pra quebrar Eita banda pegada essa aqui Isso é Léo Pimenta e Grupo Porta de Bar É a banda dos paredão, menino Eu já falei, viu Abaixa o P-A-X, já tá derrubando uns beba ali, ó Vixe, não era aí, ó Eu me apaixonei por uma garota de programa Estou perdido sem saber o que fazer Não foi um sentimento de amor de uma semana Eu me apaixonei por uma garota de programa Estou perdido sem saber o que fazer Não foi um sentimento de amor de uma semana Há mais de mês eu não consigo te esquecer Se deito em minha cama Você ali não está Meu coração reclama Eu saio pelas ruas a te procurar Garota de programa Meu coração está sofrendo com você Garota de programa Já faz um mês eu não consigo te esquecer Garota de programa Meu coração está sofrendo com você Garota de programa A mais de mês eu não consigo te esquecer Eu me apaixonei por uma garota de programa Estou perdido sem saber o que fazer Não foi um sentimento de amor de uma semana Há mais de mês eu não consigo te esquecer Se deito em minha cama Você ali não está Meu coração reclama Eu saio pelas ruas a te procurar Garota de programa Meu coração está sofrendo com você Garota de programa Já faz um mês eu não consigo te esquecer Garota de programa Meu coração está sofrendo com você Garota de programa A mais de mês eu não consigo te esquecer Eu já falaram em cabaré de cachaça e mulher nua De whisky, redibu, de som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Tô primeira forma que já tem cabaré na lua Exalé o pimenta meu pai Mais uma vez O bicho tá funcionando dia e noite, noite e dia E tem astronauta tá na maior putaria Enchei o meu pacote e vou subir em 15 dias Agora eu tô na NASA Só alegria O cabaré na terra é maravilhoso Mas cabaré na lua pode crer que é mais gostoso Eu tô chegando lá porque trabalha e sou temposo A máfia me derrube e eu me levanto de novo E já falaram em cabaré de cachaça e mulher nua De whisky, redibu, de som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Tô primeira forma que já tem cabaré na lua Já falaram em cabaré de cachaça e mulher nua De whisky, redibu, de som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Tô primeira forma que já tem cabaré na lua O bicho tá funcionando dia, noite, noite e dia Vetei astronauta, tô na maior putaria Enchei o meu pacote e vou subir em 15 dias Agora eu tô na NASA Só alegria O cabaré na terra já tô enjoando Agora eu vou pra lua fazer amor flutuando Nasci na putaria, vou morrer raparigando Ancianas que me aguardem Léo Pimenta tá chegando E já falaram em cabaré de cachaça e mulher nua De whisky, redibu, de som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Tô primeira forma que já tem cabaré na lua Já falaram em cabaré de cachaça e mulher nua De whisky, redibu, de som ligado na rua Disseram que eu sou chifrudo Falaram da mulher sua Tô primeira forma que já tem cabaré na lua Eita meu pai, meu chão, vamos jogar aqui as noites, noite e dia, viu Chava, negão Só pancadão Só pancadão Léo Pimenta Jogaram uma bomba No cabaré voou pra todo canto Pode jogar a bomba lá no cabaré Jogar a bomba lá no cabaré Jogar a bomba lá no cabaré O paredão tá tremendo Eita maravilha Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto Pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto Pedaço de mulher Foi tanto carco de puta Voando pra todo lado Eu dava pra apanhar de padejado e de colher No meio da rua tava os braços de Tereza No meio do fio tava as pernas de Raquel Dessemada a telha aos cabelos de Maria No terraço de uma casa tava os peitos de Isabel Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz uma rapariga boa Agora todo homem quer E pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto o carro das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o carro das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o carro das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o carro das puta pra fazer outra mulher Vai! Eu só vou nele arrojar o trem, viu? Ave Maria, veni! E pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o carro das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o carro das puta pra fazer outra mulher E pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o carro das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junto o carro das puta pra fazer outra mulher Vai! Vamos cantar a música apaixonada Essa é pra galera que tá bebendo e curtindo aí Bora minha banda, puxa Luquinha, puxa Essa é pra galera que tá bebendo e curtindo Você errei, diz que ainda me ama Fiquei em nossa cama Ainda sente o cheiro em nossos travesseiros Te bate o desespero Aí você me chama Dizendo que me ama Eu sei que fui o culpado Que fiz tudo errado Eu vacilei contigo Estou arrependido Por ter te ferido Ai meu coração Vem te pedir perdão É tarde demais Não vou voltar atrás Você brincou Comigo E está arrependida Pode chorar Pode sofrer Pode morrer Que eu nem ligo Não vou voltar Você brincou Comigo E está arrependida Pode chorar Pode sofrer Pode morrer Que eu nem ligo Você errei, diz que ainda me ama E tem em nossa cama Ainda sente o cheiro Em nossos travesseiros Te bate o desespero Aí você me chama Dizendo que me ama Eu sei que fui o culpado Que fiz tudo errado Eu vacilei contigo Estou arrependido Por ter te ferido Ai meu coração Vem te pedir perdão É tarde demais Não vou voltar atrás Você brincou Comigo E está arrependida Pode chorar Pode sofrer Pode morrer Que eu nem ligo Não vou voltar Atrás Você brincou Comigo E está arrependida Pode chorar Pode sofrer Pode morrer Que eu nem ligo E está arrependida E está arrependida Essa música é top demais É legal, olha Ei, 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 piriguete Vem da rolé na caminhonete Fazer amor no meu corvette Minha gatinha Minha gatinha Vem da rolé com o Léo Pimenta Alô meu parceiro Nando Produções O homem do Swing Boys Alô Luciano Rey Antigamente liso Sem nenhum real no poço Não pegava ninguém Bebia no fundo do poço Agora eu estourei Graças a Deus Tudo mudou Herdei uma herança Deixada por meu avô Comprei um amaroque Um corvette E um camaro Fazenda em Goiás Com mais de cinco mil cavalos Na rede social Estourado no Instagram Até a Bruna Marquezine Já virou minha fã Ei, 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 piriguete Ei, 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 piriguete Vem da rolé na caminhonete Fazer amor no meu corvette Ei, 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 piriguete Ei, 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 piriguete Vem da rolé na caminhonete Fazer amor no meu corvette Essa aqui é pra tocar E todos os paredão do som Antigamente liso Sem nenhum real no bolso Não pegava Ninguém vivia no fundo do poço Agora eu estourei Graças a Deus Tudo mudou Herdei uma herança Deixada por meu avô Comprei um amaroque Um corvette E um camaro Fazenda em Goiás Com mais de cinco mil cavalos Na rede social Estourado no Instagram Até a Bruna Marquezine Já virou minha fã Ei, 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 piriguete Ei, 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 piriguete Vem da rolé na caminhonete Fazer amor no meu corvette Ei, 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 piriguete Ei, 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 piriguete Vem da rolé na caminhonete Fazer amor no meu corvette Um abração a toda minha galera da Bahia e galera de Minas Gerais Aumenta o som do paredão e minha curtida é o Pimenta e Grupo Porta de Valegão Minha mulher deu piti Ela deu-te Quando me viu no baile eu sentando Minha mulher deu-te Ela deu-te Quando me viu na pista se jogando Mãozinho de Curações O Moral de Capelinha Minas Gerais Leréu Pimenta Olá na minha casa O bicho tá pegando Nem a escola do menino Eu não tô mais pagando Minha cota de luz cada vez mais aumentando Eu sei falar na água que a embasa tá cortando E eu não tô ligando Eu tô na bagaceira Tô vindo em um parceiro pra beber a noite inteira Vira o rei do camarote e o dono do paredão A mulher descobriu Eita, confusão Ela deu piti Ela deu-te Quando me viu no baile eu sentando Minha mulher deu-te Ela deu-te Quando me viu na pista se jogando Minha mulher deu-te Ela deu-te Quando me viu no baile eu sentando Minha mulher deu-te Ela deu-te Quando me viu na pista se jogando Olá na minha casa, o bicho tá pegando Nem a escola do menino, eu não tô mais pagando Tem a conta de luz, cada vez mais aumentando Eu sei falar na água que a embasa tá cortando E eu não tô ligando, eu tô na bagaceira Covido eu fazer ou pra beber a noite inteira Vira o rei do camarote, o dono do paredão A mulher descobriu, eita confusão Ela deu fit, ela deu fit Quando me viu no baile eu sentando Minha mula deu fit, ela deu fit Quando me viu na pista se jogando Minha mula deu fit, o moral de cabelinha Minas Gerais Minha mula deu fit, ela deu fit Quando me viu na pista se jogando Bora zoar com as meninas, amigão, bora Chega índio, vamos sair pra dar rolé Vou te fazer zoeiro, carro cheio de mulher Chega índio, vamos zoar com as frintesias Vou te fazer zoeira, bagunçar no bar das primas Chega índio, vamos sair pra dar rolé Vou te fazer zoeiro, carro cheio de mulher Chega índio, vamos zoar com as frintesias Vou te fazer zoeira e bagunçar no bar das primas Eu tô assim, o top da curtição De oclepaco, rabane, diner que é ostentação As mina piram, não vira nada Pira quando eu chego de nave, de portes, catarada Sempre tirando onda, causando muita alvoroce Com alguns lacostos, cordão de ouro no pescoço Eu tô assim, montei os meus pés no chão Não nego de onde eu vim, mas com essa ostentação Chega índio, vamos sair pra dar rolé Vou te fazer zoeiro, carro cheio de mulher Chega índio, vamos zoar com as frintesias Vou te fazer zoeiro e bagunçar no bar das primas Eu tô assim, o top da curtição De oclepaco, rabane, diner que é ostentação As mina piram, não vira nada Pira quando eu chego de nave, de portes, catarada Sempre tirando onda, causando muita alvoroce Com alguns lacostos, cordão de ouro no pescoço Eu tô assim, montei os meus pés no chão Não nego de onde eu vim, mas com essa ostentação Chega índio, vamos sair pra dar rolé Vou te fazer zoeiro, carro cheio de mulher Chega índio, vamos zoar com as frintesias Vou te fazer zoeiro e bagunçar no bar das primas Chega índio, vamos sair pra dar rolé Vou te fazer zoeiro, carro cheio de mulher Chega índio, vamos zoar com as frintesias Vou te fazer zoeiro e bagunçar no bar das primas E quem tá curtindo essa aqui, juntinho com nós é meu patrão Lopes, show meu pai Bora tá com o macho velho Ó Jesus ali ó Tá Jesus e vamos ver Leandro já até brinca ó Os playboys criticam a mulherada adora Porque nós é vaqueira, vaquejada tá na moda Cavalo do boi no pé as espora Pode copiar que o vaqueiro tá na moda Leleu, pimenta E bora bebê com vaqueira na área Só pancadão De segunda a sexta, tô só transgênu gado Sábado e domingo eu já saio cortando assalto Vai ter vaquejada, pegada e boi no mato Sou vaqueiro campeão no Nordeste afomado O playboy critica diz que eu não pego nada Mas sabe ele nunca foi na vaquejada Nunca botou um jaleque e um gibão Nunca dançou com a novinha Esse mato paredão O playboy critica a mulherada adora Porque nós é vaqueira, vaquejada tá na moda Cavalo do boi no pé as espora Pode copiar que o vaqueiro tá na moda O playboy critica a mulherada adora Porque nós é vaqueira, vaquejada tá na moda Cavalo do boi no pé as espora Pode copiar que o vaqueiro tá na moda E o vaqueiro bom de gato que tá chegando é meu patrão E de segunda a sexta tô só transgendo gado Sábado e domingo eu já saio cortando assalto Vai ter vaquejada, pegada e boi no mato Sou vaqueiro campeão no Nordeste afomado O playboy critica e diz que eu não pego nada Mas sabe ele nunca foi na vaquejada Nunca botou o jaleco e o gibão Nunca dançou com a novinha Esse mato paredão O playboy critica a mulherada adora Porque nós é vaqueira, vaquejada tá na moda Cavalo do boi no pé as espora Pode copiar que o vaqueiro tá na moda O playboy critica a mulherada adora Porque nós é vaqueira, vaquejada tá na moda Cavalo do boi no pé as espora Pode copiar que o vaqueiro tá na moda Deus ajuda e o vaqueiro sobe em cima E se ela é um pimenta, menino E eu vou botar a parte que as novinha adora, hein? O delícia! Essa palavra certa e você tá ligado Pode acreditar que nós é sem escama Tamo sempre juntos, sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado, faça o povo rir Com sua palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar um sentimento É poder fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar um sentimento É poder fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Dando a volta por cima dos meus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Essa palavra certa e você tá ligado Pode acreditar que nós é sem escama Tamo sempre juntos, sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado, faça o povo rir Com sua palavra manda o mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar é poder compartilhar um sentimento É poder fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Amar é poder compartilhar um sentimento É poder fazer feliz quem tá do seu lado Dando a volta por cima dos meus momentos Saber perdoar sem lembrar do passado Vamos brindar o amor, vamos brindar o amor, vamos brindar a liberdade E vamos curtir na pimenta que é sucesso, papai Xau, manigão, vai Olha o sucesso aí, menino Esse é o Pimenta Mais uma vez Sucesso do WB Tá de onda, tá brincando, tá de gozação Cara, manda uma cilada pro meu coração Me chama no WhatsApp pra me provocar E manda umas fotinha pra me apaixonar Vou fingir que acredito Deixa você se empolgar Mas já que estou dominado Só quer me sacanear No meus olhos Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar No meus olhos Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar 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 Tá de onda, tá brincando, tá de gozação Agora manda uma cilada pro meu coração Me chama no WhatsApp pra me provocar Me manda uma fotinha pra me apaixonar Vou fingir que acredito Deixa você se empolgar Acha que estou dominado Só quer me sacanear No meus olhos Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar No meus olhos Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar E aí E aí E aí E aí Vou mandar mais um sucesso da minha autoria, bichão Esse é o Pimenta, menino, vai Ele paga de gatão, ele finge ser o cara Diz que pega só novinha, quer o top da balada Diz que tem uma Hilux com tremendo paredão Rebaixado até o talo na base da suspensão Diz que toma Red Bull, Red Label e tequila A noite inteira na balada, acompanhado das amigas Agora eu descobri o endereço do bacana Esse cara é quebrado, só tem malo e não tem grana Não tem grana, não tem grana Esse cara é um mala mentiroso, sem vergonha Não tem grana, não tem grana É playboy do Paraguai, tá pagando de bacana Não tem grana, não tem grana Esse cara é um mala mentiroso, sem vergonha Não tem grana, não tem grana É playboy do Paraguai, tá pagando de bacana Esse aí meu filho, tá luxando sem nenhum real no bolso Só serrando a mulherada Ele paga de gatão, ele finge ser o cara Diz que pega só novinha, quer o top da balada Diz que tem uma Hilux com tremendo paredão Rebaixado até o talo na base da suspensão Diz que toma Red Bull, Red Label e tequila A noite inteira na balada, acompanhado das amigas Agora eu descobri o endereço do bacana Esse cara é quebrado, só tem mala e não tem grana Não tem grana, não tem grana Esse cara é um mala mentiroso, sem vergonha Não tem grana, não tem grana É playboy do Paraguai, tá pagando de bacana Não tem grana, não tem grana Esse cara é um mala mentiroso, sem vergonha Não tem grana, não tem grana É playboy do Paraguai, tá pagando de bacana Ave Maria, não fala nada não, menino Deixa quietinho Deixa eu ostentar, bichão Eu não vou falar o nome não, viu Mas tem que adivinhar A música do Jaime Ramos A música do Jaime Ramos Na guitarra, vai Perigueti não pode parar Perigueti tem que balançar Perigueti não pode parar Perigueti tem que balançar Joga a vinheta aí, meu filho Perigueti agora vai ensinar O jeito que o morcego faz Ela joga a cabeça pra baixo E dança com as pernas pro ar Perigueti agora vai ensinar O jeito que o morcego faz Ela joga a cabeça pra baixo Ele dança com as pernas pro ar Cabeça pra baixo Bumbum pra cima Cabeça pra baixo Bumbum pra cima Cabeça pra baixo Bumbum pra cima Olha a marra dessa menina Cabeça pra baixo Bumbum pra cima Cabeça pra baixo Bumbum pra cima Cabeça pra baixo Bumbum pra cima Olha a marra dessa menina Perigueti não pode parar Perigueti tem que balançar Perigate não pode parar Perigate tem que balançar Vai! Alô meu parceiro Paulinho O homem do paredão da saveira aí ó Esse toca lá o pimenta com força hein Perigate agora vai ensinar O jeito que o moncego faz Ela joga a cabeça pra baixo E dança com as pernas voar Perigate agora vai ensinar O jeito que o moncego faz Ela joga a cabeça pra baixo E dança com as pernas voar Cabeça pra baixo Bombom pra cima Cabeça pra baixo Bombom pra cima Cabeça pra baixo Bombom pra cima Olha a marra dessa menina Cabeça pra baixo Bombom pra cima Cabeça pra baixo Bombom pra cima Cabeça pra baixo Bombom pra cima Olha a marra dessa menina Pereguete não pode parar, pereguete tem que balançar Pereguete não pode parar, pereguete tem que balançar Quem chegou ali ó, André Schultz, meu parceiro Biro Alô Felipe, galera dos patrões da pisadinha Acabou de chegar aí, daqui a pouco vai cantar comigo hein Felipe Que que é isso? Afonê toca direito moço Lereréu, pimenta, só bancadão Aumenta o volume, bota pra tremer O paredão ligado e nós botando pra roer Aumenta o volume, bota pra tremer O paredão ligado e nós botando pra roer Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou O pisa, 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 vai novinha O paredão ligado e nós dançando a pisadinha Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou E a galera da comitiva diferenciada Galera da comitiva pega pro pé Aumenta o volume, bota pra tremer O paredão ligado e nós botando pra roer Aumenta o volume, bota pra tremer O paredão ligado e nós botando pra roer Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou O pisa, 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 vai novinha O paredão ligado e nós dançando a pisadinha Pisa, 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 vai novinha O paredão ligado e nós dançando a pisadinha Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou Bateu, puxou, bateu, puxou A bota no chão e a poeira levantou E meu parceiro Jaime Ramos, o homem tá ali embaixo Tá batendo a botina no chão que o trem chega e tá levantando fumaça E aí, galerinha! Vamos dançar? Isso é Léo Pimenta ao vivo! Eu sou do tipo de rapaz que nunca namorou Só pego e não me apego pro objetivo do amor Do tipo que não quer se amarrar Eu morro de medo de me apaixonar E no final de semana que passou Eu saí de rolezinho, conheci uma baiana Nem sei seu nome, nem perdi seu telefone Mas ela deixou gravado na cabeceira da cama Lidei, desse jeito eu fui falando assim Não te esqueci, eu juro que tentei Te quero outra vez, vem ficar comigo Não te esqueci, eu juro que tentei O que será que você fez? Será que foi feitiço? Alô meu parceiro, Jesus do sangue Um moral de pé de Serra, Bahia, papai E no final de semana que passou Eu saí de rolezinho, conheci uma baiana Nem sei seu nome, nem perdi seu telefone Mas ela deixou gravado na cabeceira da cama Lidei, desse jeito eu fui falando assim Não te esqueci, eu juro que tentei O que será que você fez? Será que foi feitiço? Alô meu patrão Lopes Show Obrigado pelo convite, meu filho Nel Pimenta mais uma vez aqui Fazendo a festa pra galera, hein Alô meu parceiro Tatu Daqui a pouco vai trazer um uísque aqui pra mim, viu Nel Pimenta, só pancadão Claudinho de Fugatões Tem um amigo que era pra falar Eu tenho um afilido de ET E mesmo assim arrumou uma mulher Morre de ciúme, vive no seu pé Ela não deixa o ET sair sozinho Tem medo que alguém lhe possa roubar Se o ET vai tomar uma no vazio Logo ela chega e começa a gritar Vamos meter, vamos meter, vamos meter Já tá na hora, vamos meter, vamos meter Vamos embora, vamos meter, vamos meter Já tá na hora, vamos meter, vamos meter Vamos embora, viu ET Fala pra mulher Fala pra mulher, deixa eu beber Larga do meu pé, é Mas só que ela continua por ali Logo ela chega chamando ele pra ir Mas só que ela continua por ali Logo ela chega chamando ele pra ir Vamos meter, vamos meter, vamos meter Já tá na hora, vamos meter, vamos meter Vamos meter, vamos embora Tem um amigo que é feio pra valer Ele tem um apelido de ET E mesmo assim arrumou uma mulher Morre de ciúme, vive no seu pé Ela não deixa o ET sair sozinho E os divulgações Tem um amigo que é feio pra valer Se o ET vai tomar uma no vazio Logo ela chega e começa a gritar Vamos meter, vamos meter, vamos meter Já tá na hora, vamos meter, vamos meter Vamos meter, vamos embora Vamos meter, vamos meter, vamos meter Já tá na hora, vamos meter, vamos meter É melhor tu ir embora, viu, Betê Se não chega, vai estralar pro teu lado, menino E a dança comigo, Betê, vem Estrela é o Pimenta ao vivo, papai Forró das antigas, vamos andar, bora Vem comigo, vem dançar Sente seu corpo requebrar Vem comigo, vem dançar E vem dançar, forró Sente seu corpo suigar Vai mexendo pra lá Vem mexendo pra cá Vamos fazer siriê Vamos fazer siriá Vai mexendo pra lá Vem mexendo pra cá Vamos fazer siriê Vamos fazer siriá Vem assim, ó Agora treme que treme Treme que treme Agora treme que treme Treme que treme Treme que treme Ai meu Deus Vem comigo vem dançar Sente seu corpo requebrar Vem comigo vem dançar E vem dançar forró Sente seu corpo suigar Vai mexendo pra lá Vem mexendo pra cá Vamos fazer siriê Vamos fazer siriá Vai mexendo pra lá Vem mexendo pra cá Vamos fazer siriê Vamos fazer siriá Agora treme que treme Treme que treme Agora treme que treme Treme que treme Ah meu deus Puxa essa voneiro Puxa menino E a galera embalou hein Se ela é o Pimenta ao vivo papai Aqui no sítio hein Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti